Começa agora o programa da coligação Experiência para Renovar, Rui Moreira 40. Olá, hoje o Rui Moreira vai nos falar sobre o seu vice. Ele vai nos falar daquele que, muito mais que seu substituto eventual, será com toda certeza aquele parceiro que, junto com o Rui, vai assumir com todos nós compromisso de resgatar a nossa valadares. Vamos conhecer um pouco mais do Lierte Júnior, o vice do Rui Moreira. Vereador com atuação destacada na Câmara, foi o mais votado da coligação. Professor de inglês, pós-graduado em política e pós-graduando em administração pública. Casado com Ana Paula e pai do Lierte Neto. Esse é o Lierte Júnior, vice do Rui Moreira. Eita glória misturada com vitória! É assim, com esse meu jeito de alegria e a profundidade que marcam as minhas ações, que aceitei o honroso convite do meu amigo, o doutor Rui Moreira, para estar ao seu lado para resgatar a cidade, governador Valadares. É hora de resgatar os valores, resgatar realmente a alegria do Valadares para fazer a diferença. O doutor Rui Moreira me escolheu porque eu estou, junto com ele, disposto a lutar por essa cidade e mudar a história da nossa gente, a história do nosso povo. Por isso, está na hora da gente lutar por uma cidade, para ter uma saúde para todos, para ter uma cidade mais limpa para todos e para que a cidade volte a ser feliz. Rui Moreira é o meu candidato a prefeito e, junto com ele, nós vamos resgatar a nossa cidade. Rui Moreira, 40. É assim, um vereador combativo, corajoso, bem preparado, trabalhador, pai exemplar, um político novo e autêntico, um homem de muita fé. Essas são algumas das razões que me deixam à vontade para propor a você, Valadarense, o Lierte Júnior como meu vice-prefeito, meu parceiro de caminhada, meu companheiro nesta luta, nesta disputa eleitoral. Mas, muito mais que isso, o Lierte, bem ao seu estilo, será um guerreiro que, junto comigo, trabalhará todos os dias, o tempo todo, com o vigor que é a sua marca, para resgatarmos a alegria e o prazer de sermos valadarenses. Vamos juntos. Muito obrigado. É bom pra mim, é bom pra você, pra Valadares renascer. Volta Rui, volta! É o povo que diz, volta Rui, pra cidade voltar a ser feliz. O povo quer e quando quer ninguém segura. Rui de novo na Prefeitura. Rui Moreira, 40.